Asa Branca, o hino nordestino que conta a saga de uma terra onde as dificuldades são vencidas com muita fé todos os dias. Uma música que ilustra bem a missão cumprida aqui há nove anos, no restaurante popular de Maracanãú. A gente acha a comida gostosa, preparada, muito boa, né? Por apenas um real você pode almoçar de segunda a sexta com direito a suco e sobremesa. O restaurante atende nosso público com 600 refeições dia, atualmente ainda focadas na principal que seria o almoço. Nós tentamos trazer a ele uma alimentação saudável, nutricionalmente balanceada, com um equilíbrio entre os teores de sódio, principalmente porque trabalhamos com muitos hipertensos, para que mantenha o nosso público uma qualidade de vida realmente desejada. Dezoito funcionários são responsáveis em preparar e servir cerca de 600 refeições por dia. Mas esta cozinha tem a capacidade de produzir o dobro se necessário, um prato cheio para quem precisa. Mas antes de usufruir dessas delícias, é preciso antes seguir uma receita. É necessário fazer uma carteira, tanto aqui como nas cozinhas comunitárias. E essa carteira obrigatoriamente tem que ter um número de NIS, que é um número que é originado através do Cadastro Único. Esse cadastro é um grande cadastro, um banco de dados, de projetos para o governo federal, que você pode ter acesso nos CRAIs, que é o Centro de Referência da Assistência Social, que aqui em Maracanau nós temos 11. Na comemoração de quase uma década de existência, a Secretária de Ação Social e Cidadania destacou a importância deste equipamento localizado no Gereissat 1, que atende a comunidade mais carente, indo além de uma simples refeição. E se aí o restaurante não se resume só às refeições, acho que a gente tem atividade de avaliação nutricional, quantidade de idosos que passam por aqui, que convivem em grupos, que fortalece a identidade e a convivência familiar e comunitária é enorme. Então é uma importância muito grande, além da alimentação, essa possibilidade de ser um espaço de convivência. E para que a qualidade do serviço continue melhorando, a parceria com o setor privado é fundamental. Eu gostaria de sensibilizar, convidar e mobilizar também que nessa rede de segurança alimentar a gente possa contar com a iniciativa da parceria privada, porque nós temos um banco de alimentos que a gente precisa receber doações, né? Toda essa rede de mercantins que tem no município, que a gente tiver interesse de ter um programa de responsabilidade social vinculado à doação de alimentos, nós estamos abertos a receber, já começamos a receber de um distribuidor, recebemos a doação de sucos, né? Da distribuidora Ibiapina, mas estamos abertos a ter parceria com a iniciativa privada para receber doação de alimentos, que esses alimentos entram no banco de alimentos e são distribuídos para as unidades públicas, associações comunitárias, creches, restaurantes populares também, hospitais, enfim. É a possibilidade também da iniciativa privada estar parcerizando com o restaurante popular e a Prefeitura de Maracanã. E assim, garantir a alegria de pessoas como o senhor José Maria, que todos os dias vem junto à esposa, a dona Laura, que apareceu no começo desta reportagem, para garantir o pão de cada dia. É bom demais, não tenho o que dizer não, eu vou mostrar aqui. É bom. Tá à toa? Cheio, cheio. Graças, Gabriel. Eu vejo o restaurante popular, entre os equipamentos sociais, um de grande avalia. Eu acredito que futuramente a gente possa até contribuir com o café da manhã. E aí E aí Obrigado.